Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog. Começando ele de uma forma um pouco diferente porque foi bem corrida a viagem, então assim, eu não consegui começar antes pra vocês, mas gravei alguns takes que eu vou deixar passando daqui a pouco. Antes vou explicar um pouco pra vocês como que foi a viagem até aqui. Tem a Aparecida do Norte, eu vim com o meu namorado, com o meu soco, com a minha sogra e com a minha cunhada. A gente veio pra cá e daqui a gente vai pra Olímpia, no Parque Termas Laranjais. Hoje é domingo e a gente saiu lá da minha cidade na madrugada de sábado, então a gente saiu umas 4 horas da manhã do sábado. A intenção era chegar direto aqui em Aparecida do Norte, só que gente, é 12 horas de viagem. E a gente pegou um... tinha quebrado uma barragem, tinha acontecido alguma coisa na estrada que tava desde as 2 da manhã parado. Então a gente teve que fazer um desvio muito grande que acabou ocupando muito tempo. E daí a gente parou pra dormir em um hotel no meio do caminho, que a gente dormiu em Itu, São Paulo. E ontem, né, no caso, a gente parou e dormiu em Itu pra chegar em Aparecida hoje. A gente saiu de Itu umas 8 horas da manhã e aí a gente chegou aqui em Aparecida, eram umas 11 horas da manhã. Daí a gente foi procurar hotel, que a gente também não tinha deixado reservado, porque como aconteceu todo esse imprevisto de... na estrada, enfim... Então a gente não sabia, certo, se a gente chegava hoje ou se parava pra dormir no meio do caminho, porque é muito longe do Mato Grosso do Sul até aqui, né? E a gente foi atrás do hotel, na hora que a gente chegou aqui na cidade, já ficando no hotel Portal dos Devotos, aqui em Aparecida, que é bem pertinho da igreja. Hoje nós chegamos aqui em Aparecida, aí o check-in do hotel era 2 horas só. E daí a gente foi e passou um pouco na praça de alimentação, como é bem pertinho da igreja, a gente foi só na praça de alimentação, deu uma passeada. Voltamos aqui pro hotel, daí a gente almoçou aqui no hotel mesmo. Agora são 2h05, deu 2 horas e a gente subiu pro hotel, e eu tô fazendo aqui a introdução com vocês. Foi um tour muito maior, por isso que eu não consegui começar antes a viagem, não só por conta desse negócio de horário, enfim, mas eu tava passando muito mal. Então eu nem sabia se eu ia vir, na verdade. Eu arrumei as minhas malas que eu gravei pra vocês, enfim. Na casa do Leonardo, que eu pôs dele lá na casa dele, né, pra gente poder sair de madrugada. E aí eu passei mal a noite inteira, eu tive febre, passei muito mal da minha barriga, muita ânsia de vômito, eu tava com muita náusea, e daí no dia mesmo que a gente tava saindo, eu falei pro Leonardo, tira as suas coisas da minha mala que eu vou ficar em casa. E daí a mãe dele falou, não, não, é ansiedade, falando que eu tava passando mal por causa da minha ansiedade e tal. Aí eu falei, não, dê um voto e falei, não, então eu vou. Gente, daí eu vim, eu passei mal até umas 9 horas da manhã do sábado na estrada, eu tomei dois comprometidos de draminha e vomitei. Mas é isso, quis fazer essa introdução pra explicar um pouquinho melhor, porque eu não comecei o vídeo antes. E também vocês não perderam nada demais, porque a gente só ficou na estrada o sábado inteiro, aí a gente parou ontem, eram umas 6 horas em Itu já. Não tinha muito o que eu gravar pra vocês, gravei uns takezinhos na estrada, um pouquinho assim, então eu vou deixar passando aqui pra vocês. Bom dia, gente, estamos saindo de viagem. Dá um oi. Oi. São 4 horas da manhã. Vou atualizando vocês. Andando na rua, e aí a gente encontrou o Magno e o Marcel no carro mesmo, eles pararam assim do lado, e daí a gente viu, aí a gente baixou o vídeo pra cumprimentar, e eles deram um CD pra gente, olha que fofo. Esses são os cantores lá do TikTok, né? Eu achei que... Os cantores. Nada. Obrigada. Estou precisando do hotel, esperando a hora de fazer o check-in. Já tá no hotel, a gente tá nesse hotel aqui, gente, ó. Portal dos Devotos. Fica bem pertinho da igreja, que da nossa janela não dá pra ver, mas depois eu vou mostrar pra vocês. O Leonardo tá nessa cama. Não, você não pode apagar isso. Vai, vai aparecer. Deu uma cama de casal, mas de solteiro, porque a Lavínia acha que vai dormir com a gente. A Lavínia já comeu um chocolate. Aí essa pulseirinha a gente tem que usar pra ir tomar o café da manhã amanhã. Aí o frigobar, eu achei legal, porque o que você vai consumir no frigobar, você pega lá embaixo. E já paga, sabe? Aí eu achei legal. Tem o telefone e o banheiro que eu já estrelhei, porque eu cheguei passando mal, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ó, tudo bem limpinho. Olha a vista que tem aqui o outro apartamento. Olha a igreja, bem ali. A gente foi lá embaixo pegar as malas. A gente não. E veio essa outra mala aqui, ó. Ó os looks dela. Você fez um vídeo mostrando, arrumando a sua mala? Será que eu faço com essa daqui, que é aberta? Ó, gente, ela é criada de cropped na igreja. Não é cropped. É blusa normal. Gente, a gente veio aqui. A gente tá subindo e vai na igreja. E parece que veio chuva. Agora perdeu o santo. E cansa, viu? A gente veio a pé do hotel. Gente, olha o calor que tá. E eu vim de short. Eu não vou entrar na igreja de short. Que cropped, né? Não vou. Aqui, ó, a passarela. A gente tá subindo aqui pra ir pra igreja ainda. Ainda não estamos na passarela. Gente, a frente da igreja. Essa daqui eu acho que é a nova. Hã? Olha que lindo. Essa é a nova igreja. Olha que coisa linda. Gigante. Gigante, gigante, gigante. Começar a passarela. Começa aqui, ó. Olha lá. Até onde que ela vai. Nem dá pra ver o final dela. Estamos iniciando a passarela da fé. Gente, tá chovendo, ó. Mas essa é a igreja velha. A gente tá vendo aqui agora. Gente, estamos no mirante, ó. Aqui é a passarela. Ali é a igreja nova. E aí pra trás é a igreja velha. Olha que linda a vista. Nem parece. Nós estamos voltando. Descer na passarela. A gente viu um cara descendo ajoelhado. E ela vinha. Nossa, gente. Parece ser... Nossa, parece ser um sofrimento da pele. É pedido, desejo. É. Ele tava com um monte de garrafa, assim, amarrada no pé. E tipo, tava muito sol, sabe? E eu imagino que o dia tava muito quente. E a gente tá já descendo aqui agora. Gente, a gente veio comprar a vela pra queimar. E aí tem várias coisas, ó. Tem o coração. Eu, no caso, eu quero comprar uma barriga. Porque eu tô com muito problema, ultimamente, do estômago, sabe? Em casa, olha que legal. Carro. Braço. Pra quem tem problema no braço, ó. No estômago. Aí a barriga aqui, ó. Compramos a vela. Olha o tamanho da vela do Leonardo. O tamanho dele. 1,70. E a Lavinia comprou um monte da mãe dela também. E agora a gente vai ali queimar. Eu peguei uma pequena porque é outra. Gente, aqui é a sala das promessas. Olha só. Cheio de foto no teto. Tipo, é bem grande aqui, ó. Tem foto. Pra olhem as pedras. É que mudou, né? Chegamos agora no hotel. Eu tô morta, morrida. Fui de chinelo. Eu andei tanto que eu vou mostrar pra vocês o meu pé. Olha, gente. Aqui no meio. Nossa, cara. Olha o meu pé. Sério. Eu masquei muito. Pela vida, a gente pediu um mac. Vim do carro pegar o secador pro secar o cabelo. Olha que eu vim. E pegamos doce. A galera foi jantar no restaurante do hotel. A vez que a gente ia comer lanche. A gente pediu o nosso mac pra comer aqui no quarto. Porque a janta que tinha lá embaixo, o Leonardo não come. Que era massas. Eu queria comer mac mesmo. Tava vontade de comer mac. Só os pais deles jantaram lá no restaurante. A gente pediu o mac e veio comer aqui no quarto. Nove e quinze da noite. Lá na nossa cidade. São oito e quinze ainda por causa do fuso. Deu uma dor de barriga. Gente, eu tenho... Eu nunca falei isso aqui no canal. Mas, gente, eu tenho um problema na minha barriga. É, porque pra quem convive comigo sabe. Você é dentista, por favor. Por que que a gente não faz nada? Ela acha que eu sou dentista, gente. Eu já te falei porque tá inflamado. Que você não tá passando o fio dental. Eu já te falei, meu. Eu já te dei o fio dental. Eu já te ensinei pra passar. Aqui, ó. Pega minha frasqueira. Tem fio dental ali. Pode passar. Comida de rabo pra lá. Vai dormir. Tem o meu semédio. E voltando no assunto que eu tava explicando pra vocês. Eu sinto muita dor de barriga. Gente, eu faz mais ou menos de um ano pra cá. Eu sinto que eu tenho muita diarreia. O meu normal é ter diarreia. Eu imaginei que pudesse ser uma intolerância à lactose. Mas eu pensava assim. O que os olhos não veem e o coração não sente. E eu pensava. Se eu for no médico e realmente descobrir que é intolerância. Eu vou precisar parar de comer coisa que tem leite. Eu amo, né? E daí eu levando com a barriga. Até que chegou num ponto que, tipo assim. Tinha dia que eu não consegui ir pra faculdade. Que eu tava com muita, muita dor de barriga. E chegou num ponto que não era mais só diarreia. Era cólica. Muita cólica intestinal. E começou a me dar dor de estômago. Quem já sentiu dor no estômago sabe que é uma dor insuportável. É pior do que a cólica intestinal. Então eu comecei a ter dor no estômago. Com frequência que eu fui procurar um médico. Aí eu procurei um médico. Eu me passou um monte de exames. Eu precisei fazer endoscopia, colonoscopia. Tenho mil exames ainda pra fazer. Eu quase não vim viajar exatamente por isso. Porque eu já tava mal da minha barriga. Eu vim ao caminho inteiro. Eu me dopei de Dramin. Eu tomei. Eu acabei de ver aqui. Foi tirada da minha bolsa. Seis comprimidos em um dia. Eu tomei seis comprimidos de Dramin. Porque minha barriga doia muito. Hoje a hora que a gente tava chegando aqui é aparecido. Eu tive que deitar assim no banco. Porque se eu ficasse sentada. É uma cólica insuportável. Eu sinto muito dor de barriga. Mas enfim, gente. É isso. Quando vocês verem eu falando alguma coisa. De que eu tô passando mal da barriga. Vocês já sabem agora que eu tenho esse problema. E não é porque eu come alguma coisa que me fez mal e nada. É porque eu tenho alguma coisa que eu ainda vou descobrir. Ah, agora ficou explicado. Mas é isso. Agora a gente vai dormir. O Leonardo já tá repousando no belíssimo sono. A nossa janela fica virada com uma rodovia. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha a vista da nossa janela. É uma rodovia. Olha o barulho. Meu Deus, gente. Deve ser horrível morar em cidade grande. Porque eu não vou conseguir dormir aqui sem barulho. Mas é isso. O Leonardo tá repousando. A Lavínia. Grudada no iPad. Gente, estamos prontos. Também tomou café. Esse foi meu lookinho. Pai no tênis. A gente vai na igreja hoje na missa. Eu vou pegar um boné pra andar no sol. Antes de entrar na missa eu vou tirar. Porque tá muito quente. Já tomou café da manhã. Peguei o boné e o office. E a gente tá chegando aqui agora na igreja, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente tá bem na pé, porque o nosso hotel fica pra dirigir na frente. Então vamos pra receber de carro. Olha a igreja ali. Olha aqui o cepas. Pra essa alimentação é aqui. Tem umas lojinhas também. A gente tá vendo se vai pousar mais um dia aqui. Ou se a gente vai assistir a missa agora. E já ir embora pra Olímpia. A gente tá esperando começar a missa. Deixa eu mostrar. Eu comprei essas duas aguinhas pra eu dar pra minhas avós. Uma pra minha avó paterna e uma pra minha terna. E depois eu vou levar pra Benzir. E uma água pra gente tomar. Então é um calor da pele. A gente acabou de sair da missa. Agora a gente tá indo no Tulecélico. Que é uma torre que você sobe. Pra ver a igreja lá de cima. Não é igreja. Ela fica na igreja, né? A gente já pagou, gente. Foi R$25 pra gente fazer o circuito completo. Aí tem que pôr esse adesivinho aqui. E o ingresso. Tem três tipos de circuito. A gente pegou o completo pra visitar tudo. Aí é R$25, mas os outros são R$15. E a criança até 12 anos paga menos. 16 andares. 100 metros de altura. A gente já tá aqui em cima. Vou filmar pra vocês. Passarela, gente. Dá pra ver daqui de cima. A cidade toda. Esqueci o nome, gente. Mas esse aqui é o Rio. Que foi encontrado a imagem de Nossa Senhora. O hotel que a gente tá esse aqui. Que é a igreja. Uma massagem. A praça de alimentação. E as lojinhas que tem aqui também. Gente, acabamos de sair da sala. Lá do museu. Não pode filmar nem tirar foto. Mas vale muito a pena. E agora a gente vem pra fachada. Eu vou entrar agora que a gente vai achar o boné. Tira o boné lunar. Gente, olha que coisa linda. Esse passeio vale muito a pena. Olha isso. Que é o Jardim Oriental ou Ocidental? Não sei. Não lembro. Não vi ali direito. Gente, a gente vai pra outra parte. Que eu achei que tinha acabado. E vai ter com as coisas. Esse passeio é muito completo. Ó. A gente tem que ir embora. Porque tem que fazer o check-out. Check-out do hotel. Tipo, não falta 50 minutos. E a gente tem que almoçar. Meu Deus. E a atualização agora, gente. Não gravei mais pra vocês. Tava corrido, né? Pra fazer o check-out do hotel. Enfim. A gente foi voando. Conseguimos almoçar as malas. Daí a gente saiu do hotel meio-dia. E pegamos estrada. Seis horas de viagem seguida. E eu vim dormindo. Não consegui gravar a gente saindo de lá. Porque foi muito corrido. Aí a gente chegou aqui. Era umas sete e meia. Pegamos o quarto. Não deu tempo nem de tomar banho. A gente pediu uma pizza. Descemos. Comemos rapidinho. Subimos aqui pro quarto. Se ajeitamos e tal. E agora a gente tá deitado pra dormir, gente. Foi bem cansativo hoje. Estou exausta. É isso. Amanhã eu mostro o quarto pra vocês. A gente ficou num hotel bem gostoso aqui em Olímpia. Amanhã a gente vai no parque. O parque abre 9 horas. Aí a gente vai acordar um pouquinho mais cedo. Porque a gente tem que ir na rua comprar umas coisas. Porque a minha sogra não trouxe biquíni. Enfim. Então, aí eu mostro mais amanhã pra vocês. Mas por agora, é isso. Bom dia, gente. Agora são 7h42. O parque abre as novas. Só que a gente tem que ir mais cedo. Porque a gente tem que passar uma reunião. Ó, coloquei o biquíni e a camisa por cima. Tá um pouquinho amassado porque tava na mala, né? Mas tudo bem. E esse short em jeans. Mas é isso. Já estou de biquíni. Pra chegar lá, eu só tirar. Pra não ter que ficar indo em banheiro se trocar. Que eu não gosto. Eu vou fazer minha make. Eu esqueci de trazer negócio de sobrancelho. Hoje é sombra, né? Aí ontem eu fui na farmácia e comprei esse lápis. Eu nunca usei lápis na sobrancelha. Vai ser a primeira vez. Eu vou passar um protetor solar da Salve. Eu vou passar umas duas vezes no meu rosto. Vou passar uma e duas. Porque o próprio dia vem. Mas parece que está um dia ensolarado, gente. Parece. Ontem a gente chegou e tava um ventinho bem de chuva, sabe? Mas parece que tá um dia ensolarado. Tem protetor de corpo? Então eu não vi o que eu trouxe. E eu uso lente de contato no olho, né? Pra enxergar. Aí eu acordei e pesquisei no Google se pode ir de lente de contato na piscina. E disse que não. Aí eu vou ir com a lente mesmo. E seja o que Deus quiser. Deus na frente sempre. Ele protege minhas vidas. Agora um pozinho, gente. Quebra. Ela conseguiu quebrar o meu pó, cara. Eu vou matar essa criatura. Não, eu vou matar essa criatura, né? Nossa, eu acho que eu gostei mais do lápis do que da sombra, gente. Acho que eu achei mais fácil o lápis do que a sombra. Gente, eu já tô aqui no meu café. Eu já comi o meu, né? Eu peguei uma melancia, uma manga, um suquinho de laranja. E aquele pão que tá no prato do Leonardo é meu, que eu vou comer também. Porque eu tirei por causa da água da melancia. E a gente tá comendo também. Acabamos de chegar aqui no parque. Uma coisa. Eu e o Leonardo, a gente foi à faculdade. E a gente conseguiu pagar meia no ingresso. Com a declaração de vínculo. Declaração que você é matriculado, né? Você consegue pagar meia no ingresso. Então até maior de idade. E a gente tá chegando aqui. Estacionamos dentro do estacionamento do parque. Olha o tanto de calma, gente. E hoje é terça-feira. Imagina esse aqui é um sábado. Deve lotar. Olha o tamanho da fila pra entrar. Tá aqui. E o parque é lá. Olha isso. Meu Deus do céu. Estamos dentro do parque. A gente entrou, era umas 9h40. E já que, tipo assim, eu tava lotado. A gente ia pegar uma fila. A gente não pegou aquela fila porque um cara foi lá e falou assim, abriu outra entrada, corre. A gente deu uma carreira e carreira chegou bem na frente. A gente conseguiu entrar rápido por uma outra entrada, que é subindo uma rampa. Então já fica a dica pra vocês. Só que assim, já tava lotado de gente. Então pra pegar guarda-sol e mesa, já tava difícil. Aí a gente veio procurando. E aí a Lavínia nós achamos uma mesa que tinha 5 cadeiras certinho. Tem guarda-sol, tudo. E fica do lado de um barzinho ainda, de dar pra pedir coisa. Ó, a mesa que a gente pegou fica do lado dessa piscina infantil, que tem esses negócios, tá vendo? E ali é a entrada 2, que não pega coisa. Já fomos em um... A gente foi nesse aqui, ó, que dá uma volta. A Lavínia aqui é naquele do topo, ela não tem coragem, é muito alto. E aí a gente foi também num que é a montanha russa aquática, que ele é um carrinho, você desce pro carrinho, que é bem legal também. Agora a gente vai conhecer o restante do parque. Só que eu não vou levar meu celular, porque se tiver algum toboalha ou quiser descer, aí não tem como, né, descer pro celular. Bodinho, super crazy, que é o Everest. Só que o Leonardo ia buscar o celular e não deu tempo dele chegar, e a Lavínia já tinha descido. A gente acabou de ir no laranja, o maior que tem aqui. Ah, não, ainda tem o da cápsula. Mas eu acho que o laranja é o maior. Eu perguntei pro cara qual que é o pior, ele falou que é o da cápsula. Olha, gente, o mapa. A gente foi naquele ali, ó. A gente foi naquele, e a gente foi naquele ali agora. Nossa, a mesa fica aqui, ó. A gente tá aqui. Aí eu e a Lavínia já fomos nesse. A gente vai nesse agora, depois de comer. E a gente vai no azul e na cápsula, que é cápsula e lá. Nesse daqui, esse aqui tava fechado e a gente não foi ainda, mas a gente vai depois. Aí a gente foi nesse daqui. A gente foi no laranja, que é o 19, que é esse aqui. Que o Leonardo não filmou. Pouca fila, tá, gente? Pouquíssima fila, porque a galera não tem muita coragem, que é bem alto. E aí tem o azul que a gente quer ir também. Aí tem zoológico aqui, ó. Ele fica nesse lugar. A gente ainda não chegou lá. É muito grande. Não dá pra visitar tudo. Aqui é a cápsula. Aqui. A gente não consegue nem enxergar de tão longe que é. A gente tem que ir andando até lá. Aí aqui é a cápsula. A gente pediu um lanche pra comer. Não quero os que ficam aqui perto. Não nem se percentual. E é isso. Uma hora, gente. Já estamos voltando. Eu comi, esperei a mulher baixar um pouco, porque vocês sabem que eu faço mal, né? E coisa ruim aqui é que, tipo assim, como a gente vai no tobogã, não dá pra ficar andando de chinelo. Aí tem que andar descalça. E é muito quente. Ó, essa aqui é a piscina de onda. É, tipo, muito grande. Aí pra lá ainda tem mais parque, ó. Infantil pra cá. Tipo, ó. Tem muito parque. Para de me molhar. Olha que legal esse negócio. Se molhar. Uma parte boa é que na maioria das partes de andar é assim, ó. Aí não tem o pé. Tá vendo? Mas tem umas partes que é de pedra. Aí queima. Aí que... Ai, meu Deus. Gente, eu vou mostrar meu pé pra vocês computarem. Tá vermelho já. 4h35, a gente já tá cansada. Aqui tem 55 tobogãs. A gente só conseguiu ir em 6. Vocês não vêm de fim de semana. Então vocês não vão conseguir ir em todos. O que eu não ar criei, a fila era 2 horas e 10 minutos, eu acho. Lá no fundão tem uns tobogãs muito legais. A gente foi num de boi que dá pra ir até 4 pessoas. Muito bom no laranja. E não tinha fila grande. Porque eu acho que as pessoas não sabem que tem aquele resto do quarto. E daí lá fica o de cápsula. São 3 que eu não tive coragem. Porque é muito, muito forte. Dá muito medo. E a água também muito tranquila. Nada muito quente. Eu achei bem gostosa a água. Tem umas piscinas com a água bem quentinha. Aí é pra quem prefere. Mas tem piscina que a água é temperatura de boa. E tem bar espanhado pelo parque inteiro. Se não aceitam dinheiro, é só no crédito ou no débito. Ou você pega o card. Aí você põe uma quantia de dinheiro lá pra você gastar no card deles. Bom dia, gente. Esqueci de gravar ontem. Mas a gente tava super cansado da piscina. Aí a gente chegou, tomou banho, jantou e dormiu. Eu esqueci de gravar pra vocês. Mas agora já são 8h16. Eu acordei, tomei banho. E agora a gente vai tomar café da manhã. Pra partir pra casa. Meu café da manhã. Leonardo. Esse hotel que a gente ficou é muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês pra indicar. Porque ele não é tão caro. Porque não fica bem na frente do parque, igual aos outros. Mas ele é muito bom. Esse que a gente ficou até o dia aparecido e que era muito bom. Então, o café da manhã daqui é o melhor que tem. Esse hotel é muito bom mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tudo super limpinho. Os donos super atenciosos. Depois eu vou passar pra vocês o nome. Ainda é o tempo de mostrar o quarto pra vocês. É esse hotel aqui, ó. Gloria Hotel. Muito bom. Ele já tá indo embora. Ele já tá indo embora. Vai morrer essas coisas. Mas é muito bom, gente. A estrutura dele assim é mais simples. Mas os quartos são muito bons. São muito limpinhos. A gente ficou duas noites. Teve até trabalho de corte. Quando eu vou lá pra limpar e tudo. O café da manhã é uma delícia. Já estamos aqui no carro pra ir embora. Tá aqui. Paramos aqui no Prudentão. No Batailaçou pra almoçar. Agora vamos no banheiro. E já tô em casa, gente. Último take eu gravei pra vocês. Eu tava lá no Prudentão almoçando, né. Fica mais ou menos umas duas, três horinhas, eu acho, da minha cidade. Já que a gente almoçou. E aí depois a gente pegou a estrada. Eu dormi. E acordei e já tava aqui na minha cidade. Gente, eu amo dormir quando eu tô viajando. Eu entro no carro e eu durmo. É na certa, sabe. Na minha cidade eu já vim pra minha casa. Vim matar a cidade da minha família. E aí eu tomei um banho. Enfim, tô me despenhando agora de vocês. Já tirei as unhas. Porque eu tava de unha puxista. Tava irritada. Já tirei minha unha. Já tomei um banho. Já tomei meu cabelo. Tô aqui no meu quarto, na minha penteadeira. Meu canchinho que eu tava com saudade. Foi pouco tempo, mas me deu muita saudade já do meu quarto. Enfim. Viajar é bom, mas estar em casa é melhor ainda. Espero que vocês tenham gostado. Como foi uma viagem bem corrida, eu não consegui gravar tudo como eu gostaria de gravar pra vocês. Mas gravei como pude. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter tirado todas as dúvidas. Caso alguém ficou com alguma dúvida em relação à viagem, ao parque, à Aparecida, à igreja, enfim. Comenta aqui que se eu souber, eu tiro pra vocês. Se você gostou, já deixa aquele like que me ajudou muito na divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que tem vídeo toda semana. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você não me segue nas minhas redes sociais, corre me seguir lá no Insta e no TikTok. Por lá eu postei da viagem diariamente. Postei bastante coisas pra vocês por lá. Então já correm me seguir, tá? É isso, beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau.